Ei, Diogo, que merda que aconteceu, Diogo Letrado? É porque estão botando a culpa só em mim, meu mano. Eu falei, Wallace, eu quero dar só uma dirigidinha. Beleza. Mas o Wallace podia ter falado, não, Diogo, você não tem carteira, você não vai andar. Aí o Wallace me deu o carro. O errado é só eu. Só eu. É claro. Não, mas você... O que quebrou o carro? Foi eu? Eu dei pra você dirigir. Mas você podia ter falado que não podia, meu amigo. Ele tomou a chave. Pô, me der seu caneca agora. Eu não quero dirigir. Você vai... Então você não tá falando mesmo que eu não tinha chave. Ei, calma, calma, calma. Alisson, explica o que aconteceu. Pô, ele... Passamos da BR. Chegamos no São Paulo. Então é ele que vai explicar, é você, vai. Numa rua, calma. Silêncio aí. Pensa, por favor. Nós passamos numa rua, o Diogo acelerou bem forte e achou... Não, bem forte não, pessoal. Primeiro ele pediu pra dirigir o carro. Acelerei bem forte não. Escondido da princesa. Pensa, vê só. O Letrado pediu pra dirigir o carro. Saca. A princesa não sabe. Vamos virar pro carro, na verdade, né? Porra, não é. Virava numa Porsche. Ó. O Letrado pediu pra dirigir o carro. Sem a princesa saber. Ela sabe que eu vim dirigir o carro. Aí o Letrado mete o pé. Acelera. Primeiro eu lhe pedi. O Alisson, você pode me dar a chave do carro pra me levar? Eu disse, toma. Você poderia ter falado. Não, Diogo. Não vai dar porque a princesa... Tal, tal. Pô, você não queria dirigir muito? Eu dei o carro pra você dirigir. Tá achando ruim ainda. Pronto, pra saber onde eu vou. Agora quebrou, só quem vai pagar é eu. Só quem vai pagar é eu. É óbvio. É, macho. Quanto é as partilhas aí, macho? Quanto trava as partilhas de uma vez? Quanto que é, assim, mais ou menos? Aí, quanto que é? É? As partilhas quando trava. Se for só a partilha, né, Diogo? Se for só a partilha, não. Porque o freio ali travou só as partilhas. Quanto custa, mais ou menos, assim? É uns 20 mil reais desse carro aí. Aí, toma ali. Rápido. E agora... E ele é mecânico, virou mecânico agora. Ele sabe que só faz bastante tempo. Não, é trollagem, galera. É trollagem. Não é não. Tão me trollando. Tão me trollando bem. Porque não tá que sacanagem. Negocinho aí, devendo aqui. Isso é 20 mil conto. Tão me trollando. É trollagem. Você tá no carro de luxo, Diogo. Isso é um carro de luxo, Diogo. Se o carro é 160 mil, Diogo, a partilha não vai ser R$2,00, né? Não, mas 20 mil conto também é... Não, é. Acho que ele exagerou. Se eu vender minha família toda, eu não falo que 20 mil. Porra, Diogo. Mas é sério. Põe pra aí. Se eu vender meus parentes tudinhos. E tem um detalhe aqui que o Diogo deu uma desencaixada aqui também no para-choque, né? Aí, ó. E aí, ó. Isso aí. Ele passou rápido, mas não quebra a mola. Olha aí. Não, ó. Não, senhor. Não, senhor. E onde eu... Ó. Diogo arranhou aqui, ó. Trollagem, galera. Tão me trollando. Não, não é não. Quero me trollar aí. Aqui, ó. Eu passei perto de que esse do saco, mas ele é que não pegou nem nada. Isso aqui ele tirou com a unha, pô. Ele ficou bravo quando a gente chegou aqui, ó. Começou a tirar tudo. Tudo o problema agora é na conta do Diogo. Tão me trollando, galera. Tão me trollando. Não é não. É trollagem de 20 mil conto. Paga aí. 20 mil conto. Paga. E aí, Diogo? Desencosta, senão tu vai quebrar de novo mais um. Tão mais do que nada. Era pra gente tá dar uma aroma já, velho. Era pra gente tá como? De boa lá. Diogo tá aí nervoso, boy. Não tô nervoso, não. Eu não tô... Vamos fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha? Vaquinha o quê, pai? A culpa não foi só minha, não. Quando eu pedi a chave, ele podia me dizer não. Não dou a chave, pronto. Acabou-se. É responsabilidade minha. Mais pra que eu vou você. Você vai me pagar e eu pagar ela. Quem? Quer dizer que eu vou tirar 20? Eu vou tirar 20 mil da onde, mano? Você vai receber agora. Ei! Dia 23 cai seu dinheiro do YouTube, Diogo Letrado. Eu vou tá aqui, ó. Na bota. Só esperando. Cai na minha conta o dinheiro dele do YouTube. É melhor ainda, é que eu não vou ali atrás. Vai, mas talvez eu não lhe mato. Manda dinheiro pra ir pra ver se eu não tirado na bala. E é os dois lados da traseira, Diogo? Não, travou só um. Esse daqui ele tirou porque ele quer... Ô, bota o pneu aqui, por favor. Foi só um, travou, mano. Coitou, Diogo. Foi só um. Lá na hora... Lá na hora... Agora é uns dois, quarenta. Travou só um. Esse daqui ele tirou porque ele quis. Agora o consenso é com ele. Oxi. Tem nada a ver. Só pediando a pôr. É isso, rapaziada. Vamos esperar aqui. Tá quebrado o quê? Será que vale uma chave dessa aqui, Diogo? Já tem que fazer uns coisas já, meu mano. Porque senão, olha aí, ó. Olha lá a tromba dele que acabou. Sai fora, tio. Olha o tamanho da tromba dele. Tu vai comer. Eu converso com a princesa, pô. A princesa é amiga minha. Seguinte, vamos... Vamos pra lá, a gente liga pra ela. Vamos ligar pra ela porque já tá na oficina. Então já é menos mal. Tu vai dizer o quê pra ela? Eu sei, Diogo. A verdade. Não, fala... Fala que nós vinha vindo e... Parecia dizer que foi o Diogo. É, vamos falar que foi o Alice? Não, Justinho. Conta aí, sua Alice vai ser diferente do quê? Vai cair tudo pra cima de mim. Então, pô, deve ligar pra ela e falar pra ela, pô. Não, não é por culpa de tudo. Não, não, tira a mão aqui. Eu sei que você... Que boa. Não, não é pra coisa. Porque, tipo, do jeito que tu já viu a minha gente, só falar com ela não precisa. Ela vai entender, cara. É isso, vamos encerrar aqui. Quando o carro já tiver, né, nem a gente volta pra cá. Quando a gente tiver que avisar... Vamos ligar pra princesa, vamos ligar pra ela. Diogo, o dono do negócio tá aqui. Dá pra negociar um projetinho, às vezes uma divulgação. E aí, Diogo? E aí? É porque assim, ó. Como eu pedi a chave pra ele, pra mim dirigindo, tá aí? Aí ele foi dar a chave. Aí quando acelerei, não foi nem porque eu piso. Aí quando eu apertei no freio também, não foi porque eu gui. Aí trava, ó. Foi assim, ó. Deixa eu dizer. Nós vinha vindo, nós viemos pra Maramba. Aí eu disse, pô, não tem como me dar a chave. Ele poderia ter falado que não, né? Me dá teu caneco? Vai falar, não, não tem nada. Então, a mesma coisa que ele podia ter falado, não, vou te dar a chave, porque tu não tem habilitação. Aí me dá a chave. Quando eu acelerei, ela foi. E quando eu freiei, ela freou. Aí coisou a roda, trava. Acho que ele pesou muito de uma vez. Os caras estão falando que é 20 mil conto aí, ó. É, vai ficar caro. E o projetinho, e o projetinho? O que que... Dá pra divulgar às vezes ali um pouquinho a loja. Você me ajuda, eu te ajudo. Aqui já tá num canal de um milhão de inscritos, ó. E aí, o que que você pode fazer? Tu quer que eu divulgue tua loja? Quero. Vai descontar a conta. Quanto que deu o serviço aí? Ele falou que era aproximado de 20 mil, tem que esperar pra ver a peça, né? Tem condição não, só só me travar. Porque não pode não. Não, mas estragou, estragou a pinça ali, mano. O negócio ficou feio mesmo. Tu tô... Tem condição não, pai. Certo, você consegue quanto aí? Aqui? Faz um pique aí, faz um pique pelo menos da metade. Rapaz, se eu tivesse 15 mil conto, eu tava num cabaré. Fechar, que cheque puta dele. Então, faz um pique da metade que eu libero o seu carro. Mostra a conta pra ele, Diogo Letrani. Vai, mostra a conta. Passa, eu vou mostrar a minha conta, eu falo até vergonha. Você quer o saldo dele? Puta, merda aí, ferrou aí, mano. Pode ferrar, eu vou jogar. Não, mostra não, que ele falo até vergonha. E agora, como é que vai ser feito isso aí? É, mas tipo, se eu fizesse um... Uns stories bacanas. Todo mês, todo mês. Dá pra fazer pelos 5 minutos. Durante 5 anos ele divulga sua loja. Não, é... Quantas visualizações... Ô, você me ajuda, pelo amor de Deus. Quantas visualizações bate o seu stories? Meus stories? É. 150 mil. Não, 150 mil é um número bom. Mas aí o canal aqui é de um milhão também, então... Esse é o canal, bebê? Não, não é meu canal não. É do Toguro. Mas você vai ter liberdade pra postar sempre sobre o meu negócio? Não, direto não. Mas de vez em quando, de vez em quando, assim, tipo... Uma vez por semana? É, duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Mas você consegue fazer um Pix pelo menos de 10? Não, tem que fazer um Pix. Alguma coisa tem que entrar, porque a peça é cara, né? É Land Rover, Diogo. Não é Gol, não. Não é Uno, não é Celta. Achei que ele tá no posse da mansão. E aí, bebê? O que você vai fazer? É... Olha direito, o prejuízo, Diogo. Aí agora tu vai me pegar a chave de novo, né? Ei, Diogo. Os 10 mil dá pra nós arranjar. 10 mil, então? É, 10 mil já conseguiu. É a divulgação. Eu vou arrumar 10 mil da onde, meu filho? Eu te ajudo, meu filho. Tá com negueb, esquece. 10 mil nós arranja. Fechado, então. Divulgação por um mês, duas vezes na semana. Meu nome é Telói. Então vai ser quatro divulgações só por 10 mil reais? Não. Mas bate um milhão, meu? Aham. Tem um milhão, tem um milhão. O canal tem, Mansão Hype. Demorou, demorou. Hein? É... Meu nome é Telói. Johnny Carr. Já Beto e Macha, então. Fala bem, galera. Você que quer ajeitar seu carro, deixar naquele modelinho do jeito que você gosta, naquele... Mas não é Celta e Uno, não, vice. É, ó. Olha os modelinhos do carro. Olha o outro carro aqui, né, meu mano? Dá licença, por favor, quem faz a divulgação aí. Qualquer carro, meu mano, qualquer marca, você que quer deixar seu carro naquele piquezinho aos caras aí, ó. Zerado. Deve estar tudo acabado. Agora tá zerado. No precinho. Na promoção. Aqui é na promoção. 24 horas. Fala o nome da Lone. Fala o que veio pra boca aqui, meu Deus. Johnny Carr. Johnny Carr, galera. Fica onde, aqui? O meu nome do Instagram da loja? Serra de Botucatu. Serra de Botucatu. Tem Instagram da loja? O Instagram é Johnny Carr Service. Johnny Carr. Olha. Esquece, pá. Já vai seguindo aí. Põe uma roupa aí, põe uma roupa aí, põe uma roupa aí. Vamos por, vamos por. Você me ajudar, pá. 10 mil reais como vai ficar devendo na casa, hein? Esquece. 10 mil reais. É isso, rapaziada. Só acompanha que tá dando tudo certo aí. Ei, Jogo. Olha aqui, meu mano. Tamo aqui esperando o carro. Já tô editando. Vai postar isso mesmo, né? Boa, meu mano. Não é calma. Ei, Ars. Fale que o carro já tava assim, Arlisson. O carro já tava com problema, meu mano. A aceleradinha que tu deu a freada só deixou acontecer mais rápido. Enquanto tu vem me falar isso agora, meu irmão. É cara que ele tá... É sério, bai Tulo. Já tava já nesse vídeo. Tá suado, entendeu? Não, é sério mesmo. Essa brincadeira aí, mano. Estrola não é pra postar esse vídeo. Não, tu te fala. Eu tô falando. É sério, bai. Tu não tá feliz? Eu tô feliz com o quê? Que não vai ter que pagar. Não, pois é, meu mano. Mas dá zola aqui, ó. Dá zola. Eu tô aqui, ó. Eu tô ligando aqui, preocupado com o meu pai. Tentando falar com a princesa. E tu vem dizer que era só... Por isso que eu não liguei pra princesa. Porque ela sabia já também. Ó, tu tá ligado. Porque se eu quiser dar parte disso, vem aí. Eu dou medo. Rapaziada, o carro veio com um probleminha. Mas o Pekar falou que ia arrumar. A gente trouxe pra arrumar. A gente trouxe pra arrumar. Pronto, é isso. Tá aí. Diogo que estragou o carro. Eu tô achando que foi ele que estragou o carro. Vai pagar, hein, Diogo. Vai pagar. Eu gosto desse vídeo, ó. Eu não vou ligar pro Davi. Ele, mas ele não vai impedir. Ele vai mandar postar, bai. Eu vou postar tudo. Tá bom, tá bom? Tu vai... Ei, vem cá, o pessoal. Tá fã. Ei, Diogo.